Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma frase que eu gosto muito, que é Não é você que pede a faixa no jiu-jitsu, é a faixa que pede você, certo? Então na sequência eu vou falar mais sobre essa frase, então, bora lá! Pessoal, assim, o que eu gosto de dizer com essa frase? Quem me conhece sabe, eu já falo muito essa frase Por que, galera? Assim, muitas vezes a faixa no jiu-jitsu, muitas pessoas almejam muito Tipo, lógico, quando você entra no jiu-jitsu, você quer pegar a faixa branca Que é a área inicial que você já recebe assim que entra É pegar azul, roxa, marrom e a preta, né? O que eu quero dizer com essa frase? Não é você que pede a faixa, é a faixa que pede você Muitas vezes você tá aquele cara treinando duro, tipo, faixa branca, ou tá na faixa azul, ou tá na faixa roxa E, pô, você fica naquela sede, querendo muita faixa Mas tem que ter uma calma, e muitas vezes, tipo, as pessoas de fora As pessoas de fora, melhor dizendo, já até te veem, tipo, ah, tem uma faixa roxa, duro As pessoas, não, pô, esse cara, pô, já, a marrom já tá pedindo ele Entendeu essa frase? A faixa pede você, de tão bom que você tá Tanto dentro e fora, tá dame, certo? Tá íntegro, então, tá seguindo tudo certo Então, a faixa vai chegar, independente Você não precisa ficar tão nervoso, ó, você tem que se dedicar Tem que ser um cara íntegro Todos os parâmetros que te baseiam pra pegar a faixa Mas também tu não pode ficar, tipo, muito grilado Entendeu? Porque se você fazer tudo certo, a faixa vai te pedir, pô Se você é aquele faixa azul esforçado, quer ajudar a academia Competindo não é obrigatório, mas se gosta de competir, tá tendo resultados bons, competindo Tá desenvolvendo bem o jiu-jitsu Pô, a faixa roxa vai chegar até você, independente Ela vai te pedir, porque você já tá pronto pra ela, entendeu? Muitas vezes você pedir a faixa, você não tá pronto ainda Entendeu? Porque, tipo, ah, quer a faixa, quer a faixa Muitas vezes é só a ansiedade Não é realmente você tá pronto pra aquela faixa E agora é pra você, pessoal Você vai se botar na faixa branca Aí pega a faixa azul, tem que ter uma certa experiência na faixa branca Meio que você vai sentir o peso, entendeu? Porque é uma faixa, já é uma graduação Então, meio que, muitas vezes é capaz de te frustrar Porque você vai se cobrar tanto E não vai conseguir, muitas vezes, ter esse resultado E vai acabar se frustrando e parado de treinar Tanto que o maior número de existência É na faixa azul, né? Só tem aquela maldição na faixa azul Até fiz um vídeo, ó, tá aqui Essa frase é a frase mais justa que eu já vi, pô Não é você que pede a faixa, é ela que pede você Certo? Muitas vezes você já tá pronto, pô E ela vai chegar até você Você não precisa ficar desesperado, certo? Então é um vídeozinho rápido, só pra você ficar com esse pensamento Tá bom? Então, se gostou do vídeo Se inscreve no canal, bem rapidinho, pessoal Desce aí embaixo, ó Se inscreve Vai me ajudar a bater essa meta de 5 mil inscritos, certo? E ajudar o canal a crescer E também deixa o like Muito importante Se você gostou do vídeo Ajuda muito Você deixando o like Toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube vai estar entregando pra você E também ativando o sininho Que assim que eu postar um vídeo Você vai receber a notificação Tá bom? E também todos os patrocinadores que ajudam o canal, pessoal Tá aqui na descrição, beleza? E em breve vai vir um patrocinador muito forte aqui, galera Uma novidade pra vocês, tá bom? Então fica ligado E também Todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook Quer acompanhar algumas coisas que eu posto lá Que eu não posto aqui Me segue aí, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Usss Tchau 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 Tchau